Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pedrão, seu vendedor na área com mais um vídeo. Hoje eu vim aqui falar de um assunto que muitos me perguntam, inclusive os meus alunos, quanto tempo eu demoro para poder tocar um instrumento, no caso a sanfona, né? Então eu peço para vocês deixarem aquele like e ficarem até o fim do vídeo, porque aqui eu vou dar a minha opinião, minha visão, colocar aqui alguns exemplos dos meus alunos que se dedicaram e aprenderam, dedicando, estudando. E ó, vou te falar o seguinte, não é um bicho de sete cabeças. Lógico, tem dedicação, estudo, material, a didática, tudo isso conta. Porém, eu vou falar aqui a minha visão, tá? Como professor, como músico. E quem sabe, esse vídeo pode aqui ajudar você a abrir sua cabeça, tirar esse medo que você tem de aprender esse instrumento. E até mesmo ajudar a te dar aquele empurrãozinho, tá? Então peço para você aqui ficar até o fim do vídeo. E quem sabe, como eu já disse, ajudar você. Tá bom? Então, bora pro vídeo. Quanto tempo que a gente leva para aprender esse instrumento aqui? Se você for pesquisar no geral, as pessoas falam, ah, 3, 4, 5 anos. Mas eu falo o seguinte, depende. Como assim, Pedrão? Depende. Vamos lá que eu vou explicar. O que que é aprender a tocar sanfona pra você? É... Tocar uma música? É... Juntar as mãos? É... Fazer um acompanhamento? Tem vários fatores. Quando eu vou dar aula pra um aluno, eu tenho que ver o que o aluno procura. Na maioria das vezes, o aluno sempre quer o quê? Música. Ele quer música. Tocar música. Só que ele esquece do fator principal, que é conhecer o instrumento. Ele fala pra mim, ah, eu peguei alguns vídeos na internet. Eu já sei alguma coisa. Eu já toco a mão direita, toco a mão esquerda, mas eu não consigo ajudar. Tem sempre um fator que é... Que ele usa pra falar assim, não, eu quero aprender música, Não quero aprender teoria, não quero aprender técnica, não quero aprender nada. É só música. E as vezes o professor, ele fala, ah, beleza. Vou ensinar você música. Só que isso é uma grande latada. E eu vou falar por quê. Porque vai chegar um ponto Que Você vai pegar uma música E não vai entender nada. Porque as vezes aquele professor que tá te dando aula Ele não vai estar disponível pra você mais. Porque ele tá tocando Ou ele tá viajando Ele Sempre acontece esse tipo de caso Eu falo porque eu sei disso Eu sei o que eu tô falando E aí você fica ali só dependente do professor Sem conhecimento nenhum E fica só lá Esperando a próxima música Só esperando a próxima música Sem ter o conhecimento E aí o que acontece? Você fica estagnado Você não desenvolve Você fica preso E aí é onde eu falo Você aprendeu o quê? Nada Você aprendeu o quê? Música? Isso pra mim Não é tocar Não é ter o conhecimento Do instrumento Porque gente Tocar mesmo Tocar mesmo Como um grande profissional Nem mesmo os profissionais A gente tem que estar sempre buscando coisas diferentes Mudar Se inovar E quando eu vejo aquele aluno Aluno que fecha a cabeça E fala Não, eu quero só música Eu já sei que Em algum momento Ali na vida dele Seja numa roda de amigos Seja numa balada que ele estiver tocando Em algum momento O bicho vai pegar pra ele Porque eu já passei isso Só na pele Então Eu falo o quê? Quanto tempo você leva pra tocar sanfona? Aí eu descarto música E eu te entrego o conhecimento Por quê? Porque o conhecimento você leva pra vida inteira E é o que eu falo pros meus alunos Você tendo o conhecimento E aquele aprendizado fixado na cabeça Você vai ter ele pro resto da sua vida E aí você vai todos os dias Está aprimorando aquele conhecimento E levando com você Por isso que eu falo É etapa Eu hoje falo Pra um aluno meu Em um ano Em um ano Se você dedicar Você sai tocando A música que você quer Por quê? Porque você está levando Conhecimento técnico E isso vai te dar Muito mais vantagem no futuro Dois, três, quatro, cinco anos de experiência E vai embora Não acredita em mim? Dá uma olhada aí Em alguns dos meus alunos Que começaram do zero comigo Do zero Começaram lá atrás Fizeram um ano Dois anos de curso comigo E hoje estão assim Dois, três, quatro, cinco, 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 seis, 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 E aí, viram? Dei só uma palinha pra vocês. E ó, não sabiam nada. Quando eu falo que não sabiam nada, eu falo no quesito de conhecimento técnico. Não sabiam o que era uma escala, pra que servia. Não sabiam uma base, encadeamento, terças. Não sabiam nada. Era aquele quesito do quê? O sanfoneiro que só olha as músicas. E agora eles têm um conhecimento que vão levar, ó, pra vida. Independente de ser com outros professores, que eles vão procurar ter outros conhecimentos, outras formas de tocar, que é o que se deve fazer. Você tem uma linha de conhecimento, assim que você termina ela, você aprendeu, pô, quero mais, procure mais. Mas não bagunce, não misture as coisas. Isso vira uma bagunça danada. Eu sei porque, ó, experiência própria. Você quer executar uma musiquinha, por exemplo? Você quer executar uma musiquinha dessa, de boa? Fazer um acompanhamento bacana? Fazer esse tipo de acompanhamento, não é só chegar lá e copiar. Saber o que você está fazendo te dá a liberdade de poder criar, fazer frases. Leva tempo? Leva. Mas se você tiver conhecimento, isso vai te dar uma luz no fim do túnel e vai te abrir portas. Por isso que eu falo para os alunos, tenha paciência. Ter conhecimento é sua maior preocupação nesse momento. Porque o resultado vem. Então, quanto tempo que eu levo para tocar uma sanfona? As primeiras musiquinhas, em meses você já está tocando. As duas mãos, Pedrão! Varia de aluno para aluno, dedicação, treino, né? Mas mão direita sai, nem que seja uma musiquinha, né? Nem que seja uma musiquinha simples, no caso da mão direita, mas sai. E eu já provei isso aqui para vocês. Então, tocar sanfona, conhecer sanfona, tudo o que envolve, depende muito do aluno, da sua dedicação, do professor também, do conteúdo que ele estuda. Mas o passo principal que ele tem que dar é você. O professor vai estar lá? Vai. Mas se você também não dedicar, não tem pozinho mágico, não tem nada disso. É dedicação. E isso aqui, gente, não é um bici de cabeça, como todo mundo pensa. Esse tampo de botão, tudo aqui também é um mapa. Esses botões aqui têm uma lógica. Tudo isso você aprende. Só que você tem que dar o primeiro passo. Não é chegar e falar assim, eu quero pegar uma música e juntar as duas mãos. Não, você tem que começar com exercícios simples, para conhecimento, treinamento analógico das duas partes, do cérebro, direita e esquerda. Tudo isso conta. Tá? Então, pensa nisso. Pensa nisso. Leva para você. E, ó, me procura aqui nos comentários, tire suas dúvidas. Certo? Mas, ó, tocar sanfona não é um bici de cabeça. Ok? Tchau, tchau, tchau.